Om Marunachala Shiva Shivananda Lahari Leituras do Mahasivaratri Possa eu homenagear os dois auspiciosos, Shiva e Parvati. Que constituem a essência de todo saber. Que exibem na cabeça a lua crescente como ornamento. Que são, um para o outro, o fruto de suas próprias e respectivas austeridades. Que conferem benefícios aos devotos. Que tornam todos os três mundos abençoados. Que aparecem seguidamente no coração. E que produzem a experiência de evidente felicidade. Oh Shambô! Vitória à inundação da bem-aventurança de Shiva. Que procede do rio da tua história. Remove a poeira do pecado. Atravessa os canais do intelecto. Produz a destruição do sofrimento causado pelas perambulações no samsara. E permanece na região do lago da minha mente. Eu adoro Shiva em meu coração. Hrdayam. Ele, que é cognoscível por meio dos quatro vidas. Que deleita o coração. Que destruiu as três cidades. A cobiça, o ódio e a ignorância. Que é antigo e tem três olhos. Cuja aparência é majestosa. Possuindo uma profusão de cabelos demaranhados. Aquele que usa como ornamentos serpentes que se movem sinuosamente. Que leva consigo um antílope. Que é Mahadeva, o grande Deus. Que é bondoso comigo. Que é o Senhor das almas e o Atman. A consciência essencial. Que está na companhia de sua esposa. E que desempenha muito bem os papéis que lhe são atribuídos no mundo. Ó Supremo Shiva. Que a minha mente permaneça a teus pés de lótus. Que a minha boca se ocupe em proferir louvores a ti. Minhas mãos no teu culto. Meus ouvidos em escutar histórias sobre ti. Meu intelecto em meditar sobre ti. E meus olhos em olhar para tua esplêndida forma. Sendo assim, através de que meios eu poderia aprender outras coisas não relacionadas à sua pessoa? Que eu nasça, se for necessário, como um ser humano ou um habitante das regiões celestiais. Como um animal selvagem ou um mosquito. Como um pássaro, um invertebrado ou qualquer outra criatura. O que importa o corpo, se o coração sempre busca o seu prazer nas ondas de suprema felicidade que resultam da constante recordação dos seus pés de lótus? Ó Senhor. Quer a pessoa seja um brahmacharya, um renunciante, um grihasta, um chefe de família, um monge, um sadhu, um asceta ou alguém que nenhum destes não importa. Ó Pashupati, Senhor das criaturas. Quando o lótus do coração da pessoa se torna seu, você também passa a ser dela e carrega o fardo de sua vida. Que diferença faz se a pessoa vive numa gruta, numa casa, a céu aberto, numa floresta, no alto de uma montanha, na água ou rodeada pelo fogo? Ó Senhor, se a mente do indivíduo permanece sempre aos seus pés. Eu adoro os seus pés de lótus, ó onipenetrante. Estou sempre contemplando-o, ó Ser Supremo. Eu me entreguei a você, ó Senhor. Eu lhe rogo, satisfaça somente um desejo meu. Digne-se a me conceder aquele seu compassivo olhar, tão ansiosamente buscado pelos devas. E dessa maneira, comunique a minha mente, sua upadeixa, a instrução que confere bem-aventurança eterna, ó Lokaguru, ó Mestre do Mundo. Saudações ao Senhor Shiva, Aquele que possui três olhos, que, como uma fragrância permeia, sustém e nutre a todos. Que todos nós possamos estar livres das doenças, do envelhecimento e da morte, e receber o néctar que remove a ignorância, nos traz a libertação e a vida eterna. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya